Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo, quem fala com vocês é o Felipe E galera, vamos lá, mais um gameplay aqui no canal, dessa vez de um clone Cara sim, um jogo do Homem-Aranha, que não é do Homem-Aranha, mas é do Homem-Aranha Então, a gente vai ver isso hoje, vamos lá então? Bora! E aqui, Strange Hero, Future Battle, esse joguinho aqui de celular, né, tô jogando no Galaxy S5 que eu tenho velho aqui Então, bora ver aqui como é que joga isso, que esperado esse jogo Aqui, começou, a gente tem tipo o Homem-Aranha aqui, cadê, dá pra ver de frente? Não dá, não dá Tem como usar arma, que eu tô conseguindo, tem como bater, beleza, tem como pular Pera, tem como voar? Beleza, tem como voar, só que pelo jeito quando voa... Que isso, cara? Levanta! Pelo jeito, quando ele voa, gasta alguma coisa, né? Tem como entrar no carro Vamos dirigir então O Homem-Aranha dirigindo o Camaro Marrom esquisito Ai, que jogo esquisito, cara Como assim? Que negócio errado é esse? Dá pra atropelar? Cadê? Vai receber mais alguém aqui Cadê? Ali, ó Tem gente ali Ah, eu não consegui, sou muito ruim Sou muito ruim Ah, mas conto a esse jogo aqui é difícil Caramba Ali, agora vai Caraca, dá pra atropelar Ele não morre Olha isso Ali, dá pra bater nele? Ele tá batendo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tá apanhando Eu tô apanhando Levanta Levanta Ai, caramba, eu tô apanhando pra esses... Ai Eu vou voar Tô voando Escapei Caralho, ali Olha, tem cinema ali, cara Cinema Viagem Olha Tem íconezinho de arma ali Eu vou lá pra ver se consigo achar alguma coisa Vamos voando, então Olha, tá gastando aquela barrinha azul ali, ó Tá gastando a barrinha azul Olha, acho que já achei A loja de armas Beleza Vamos lá, então Caramba, o rotor é difícil, hein É impossível jogar essa aqui Texturas lindas Aqui, ó Vamos lá Chegamos aqui na loja de armas Nossa Ah, precisa de dinheiro Como é que eu consigo dinheiro pra comprar? Não sei Vou caçar dinheiro aqui, agora Ah, aqui, ó Quest Ah, eu tenho que vencer os inimigos Vou lá atrás os inimigos, então Ué Eu perdi Tá bom Eu perdi Vou tentar Refazer Olha, eu tenho que vencer o inimigo Eita Eu tô me afastando muito Nossa, eu caí Vamos lá Tem que ir naquele pontinho verde lá Todo jeito, né Ai, que troço esquisito, cara Ali, 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 ali Olha lá, olha lá Tô até vendo já Humilhante Tô até vendo Humilhante Olha lá, humilhante Olha lá, chegou a mulher aqui também Eita Foi Pronto, venci O que eu faço agora? Pô, tudo é longe aqui Esse negócio, cara Pô, beleza Deu pra mostrar aqui Essa bizarrice Desse jogo que é, né, cara Então, se gostar do vídeo Eu vou trazer mais algumas bizarrices De jogos que a gente acha na Play Store Pra poder jogar Do Homem-Aranha, né Homem-Aranha Se você caiu aqui de paraquedas Vê os outros vídeos do canal Garanto que você vai gostar Se inscreve Pra não perder mais nenhum vídeo, beleza Não esquece lá de passar no novo canal também No Leitura Cruel Que eu e a Bruna A gente tá fazendo o canal Tá bem bacaninha lá E é isso aí Muito obrigado E falou